Pessoal, nesse vídeo eu trago pra vocês a atualização do Onista, um dos melhores Instagram modificado Com diversas funcionalidades, funções aí que eu tenho certeza que você vai gostar Uma delas é que ele se parece com o Instagram igual do iPhone e ele tá em português Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui algumas funcionalidades como é que faz pra você Tá baixando essa última atualização do Onista, então deixa o like aí e vem comigo conferir esse vídeo de hoje Bom pessoal, vou abrir aqui o meu Onista, eu já instalei ele, já fiz algumas personalizações Aqui por exemplo, eu vou mostrar pra vocês uma das funções que eu gosto sempre de mostrar É quando você segue uma pessoa, aparece esse botãozinho verde aqui, seguindo Essa pessoa segue você de volta, se estiver vermelho, significa que essa pessoa não te segue Eu vou voltar aqui, vou clicar aqui na engrenagenzinha pra mostrar algumas opções pra você Aqui você vai encontrar a privacidade, tem várias opções pra você estar habilitando Pra você mostrar o botão de desbloqueio das conversas ocultas Você ativa, já tá ativo aqui, ativar o modo fantasma, story fantasma Você vai conseguir ver os stories sem que a pessoa saiba o que você viu Tem várias opções aqui, não vou mostrar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito grande Eu vou tentar resumir aqui o máximo, tem os temas aqui Vou clicar aqui em temas, eu já mudei a cor do meu aqui Pra você mudar, essa primeira opção, eu clico aqui Eu vou colocar aqui no tema claro, vai ficar azul, bota aqui um azul claro Aí clica aqui em reiniciar app, quando você seleciona, ele vai reiniciar E já vai vir daquela cor, já coloquei o azulzinho claro Muito legal, pra você estar baixando os stories aqui É só clicar no story da pessoa e vai aparecer essa varinha mágica aqui do lado aqui Só clicar em cima dela e tem aqui a opção baixar, você baixa aí Pro rios também, da mesma forma tá, aqui nos rios Você clica aqui nessa varinha mágica aqui em cima aqui E tem a opção de fazer o download, vai baixar sem a marca d'água aí, beleza? Não vou mostrar todas as opções porque senão o vídeo vai ficar muito grande A vantagem dele é que ele tá em português Pra você estar fazendo download, como sempre eu deixo embaixo na descrição do vídeo O link pra você estar fazendo download, tá? Mas antes de baixar, eu vou sair daqui Antes de fazer esse procedimento todo, tá? Você vai vir na Play Store Vou abrir aqui minha Play Store aqui, ó Vai clicar aqui na foto de perfil sua Vai vir aqui em Play Protect E em seguida você vai vir aqui nessa engrenagemzinha aqui na parte superior, tá? Tá marcada essa chavezinha aqui Você clica nessa primeira aqui, ó Pra desativar Aí você vai pedir a senha Você vai desmarcar essas opções aqui Antes de você baixar e instalar, tá? Depois que você baixar e instalar Você pode vir aqui e ativar essa chavezinha, beleza? Vou clicar no link aqui, ó Se você não tiver conseguindo fazer o download Por exemplo, download pendente Copia esse link aí E abra ele no Google Chrome, tá? Aí você faz o download e instala ele É uma versão secundária Você não precisa desinstalar o seu Instagram principal aí, beleza? Aí você pode colocar sua conta nele aqui Sem problema nenhum, beleza? Espero que você tenha gostado dessa última atualização do Onista Comenta aí embaixo o que você achou Que já já vou responder todo mundo aí Deixa o like pra fortalecer o canal Não esqueça de se inscrever E de ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Assim como esse aqui no canal Valeu E até o próximo vídeo aí, galera E ativar o sininho das notificações